Teste rápido aqui em 40 metros. A antena está desconectada, só com um pedaço de fio. Conectando a antena. A antena está desconectada, mas desligada. A antena está ligada, mas desligada. O que a gente vai fazer é que o Rádio é o direito até onde é fácil de mexer com ele. Eu troquei de microfone. Tirando a antena aqui. Tirando a antena aqui. Tava com o microfone original do... Enquanto eu passei aqui com o KBS 3000. Deve ter ganhado alguma diferença. É a mesma coisa, não sei. Tirando a antena aqui. Vou colocar a antena, mas está desligado. É isso aí pessoal, abraço e até o próximo vídeo.